Não, esse é um problema sério, o dirigente, a convicção do dirigente. Esse é um problema muito sério. Que convicção tem o dirigente? Que formação tem o dirigente para ser dirigente? Que sequência na formação o dirigente tem para ser dirigente? Nós temos um sistema presidencialista no Brasil, né? Então, esse sistema vem, obviamente, dos conselhos dos clubes, né? Mas até então, os clubes até... Vamos lá, vamos colocar aí 10 anos. Tinha os conselhos que eram feitos pelos sócios e tinha toda uma burocracia para ser conselheiro. Hoje não, hoje a torcida vota. Hoje o torcedor que tem e está atuando no clube como uma torcida organizada, daqui a um pouquinho ele pode concorrer a presidente. Nós já tivemos vários exemplos aí, né? E que preparação tem essa pessoa para ser dirigente? Como é que ela vai fazer a avaliação de um trabalho de um profissional? Por isso que não fica. Além disso, os treinadores são muito individualistas. Não existe classe de treinador. Se brinca quando se fala em classe de treinador. Por isso que acontece o que acontece. Nós não temos amparo legal. Os jogadores, depois da mudança da Lei Pelé, eles têm um amparo. Sim, eles têm um amparo. Hoje eles fazem, além de sair daquele regime de escravidão que era anterior à Lei Pelé, eles têm todo um amparo legal. Então fica muito mais difícil para o clube. O clube faz um contrato de um ano, dois, tem que pagar o contrato todo. O treinador, por não ser um classista, ele não tem amparo legal nenhum. Por ser um individualista, um egoísta. Porque quando eu estou trabalhando, eu não me importo com os outros. Esse é o que, infelizmente, os meus colegas fazem. E eu também. Eu também estou inserido dentro dessa situação. Então essa é a realidade que nós temos. Como é que nós vamos fazer trabalho ficando três meses, 60 dias? Hoje nós tivemos um exemplo, o treinador do Goiás ficou 30 dias, jogou seis jogos. Então é culpa dele? É culpa de quem contratou, é culpa de quem não tem convicção. É culpa do sistema, é culpa da estrutura que está montada. É a mesma coisa. Perdemos a Copa do Mundo. Nós tivemos que perder uma Copa do Mundo de 7 a 1 para começar a se dar conta que nós temos que nos interligar com os treinadores do mundo, principalmente os europeus. Até então nós éramos nariz empinado, nós não queríamos saber deles. Eu ouvi isso na Itália, entendeu? Vocês são campeão do mundo e não querem trocar informação conosco, não querem interagir conosco, porque vocês se acham os melhores. E éramos, e continuamos sendo bons, só que não somos mais os melhores. Hoje nós temos que dividir, hoje nós temos que ouvir, hoje nós temos que buscar conhecimento e dar conhecimento também, porque nós estávamos só dando, achando que estava só dando. E hoje não. Hoje a coisa está muito igual, até com uma tendência maior para a Europa. Por quê? Porque lá as coisas chegam antes, e aqui a gente copia. Lá é um mercado comprador. Nós somos um mercado vendedor. Então, por isso que nós estamos trabalhando cada vez mais com jogadores que ficaram aqui, mesmo os jovens, antes nós ficávamos com jogadores já que tinham uma certa idade lá, seus 20 e poucos anos, agora não. Agora jogador com 16, 17, até antes disso, está saindo daqui. E a gente trabalha com o que fica na categoria de base. Como é que vai fazer trabalho se você não fica no clube? Como é que vai dar chance? Como é que você vai equilibrar? Como é que você vai ter a sensação e a sensibilidade de poder ajudar um menino desse ou ajudar um jogador na sua carreira, se a gente não tem tempo de implementar uma metodologia e, consequentemente, uma filosofia de trabalho? Então, essa é a dificuldade que nós temos no Brasil, o imediatismo, como em tudo. Não só no futebol, porque nós não estamos isolados. Nós somos reflexos de uma sociedade que tem uma cultura imediatista em todos os seus setores, basta a gente dar uma olhada para o lado.